A Prefeitura de Arapati, no estado do Paraná, anunciou a abertura de um novo concurso público. As inscrições devem ser realizadas a partir do dia 17 de março de 2023 a 19 de abril de 2023. O prazo de validade deste concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.